Informativo Mundial das Missões Seguindo em um novo caminho Adolfo Monteiro mora no vilarejo de Codo, no Timor-Leste, e era um ativo membro de uma igreja dominical. Mas quando o obreiro bíblico Mário da Costa chegou em seu vilarejo e visitou a sua casa, sua vida mudou. O obreiro havia sido enviado pela igreja Adventista e passou a fazer amizade com os aldeões. Certo dia ele mostrou na Bíblia para Adolfo que o verdadeiro dia de guarda é o sábado e não o domingo. Adolfo percebeu que isso era diferente do que sua igreja ensinava e por isso ele passou a ler mais a Bíblia e orar muito. Ele orava da seguinte forma. Senhor, qual é o melhor caminho? O antigo ou o novo? Até que Adolfo teve um sonho. No sonho havia dois caminhos, um caminho antigo e um novo, e alguém disse para ele, siga o novo caminho. O sonho parecia muito real para Adolfo e naquele dia ele pediu para estudar a Bíblia com Mário. Logo ele foi batizado e passou a ensinar sobre Deus para outras pessoas, como sua esposa, que também foi batizada. Entretanto, o irmão de sua esposa, que era líder de sua antiga igreja, exigiu que ela renunciasse sua nova fé. Mas a mulher disse que seguiria o caminho da Bíblia e não largaria a decisão tomada. Adolfo e a esposa têm enfrentado forte pressão dos familiares, mas continuam firmes em Deus. Por favor, ore pelos adventistas da aldeia de Kodo, para que possam compartilhar o evangelho nas aldeias vizinhas. Ore também pela única escola da igreja, que fica em Dili, na capital do Timor-Leste, para onde irá nossas ofertas neste trimestre. Nós iremos ajudar a construir um dormitório para que mais crianças frequentem essa escola adventista. Sejamos liberais! Amém!